Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos no Natal, né? Aí eu fiz esse, vou fazer esse videozinho bem curtinho para desejar a vocês um Natal maravilhoso. Eu estou aqui sentadinho na minha mesa, que eu preparei com muito carinho, a mesa está linda e eu espero que vocês aí, com a sua família, com amigos, com quem quer que seja, até mesmo aqueles que não passam, geralmente com as famílias, mas passam bem, sozinhos ou em algum outro lugar, está tudo bem. Eu espero que seja um Natal realmente maravilhoso, de muita harmonia, de muito amor, de muita paz, que é o que realmente precisamos. A gente geralmente, no Natal, faz um balanço daquilo que a gente fez, que a gente não fez, que pôde realizar, que não pôde realizar. Mas eu acho que o mais importante é a gente focar naquilo que foi positivo durante todo o ano que a gente passou aqui, de 2023, e que a gente espera que em 2024 a gente faça com que ele seja melhor ainda. Que geralmente é assim, a gente fica com aquela expectativa dos próximos anos serem melhores. E a gente tem que focar realmente nisso, nas coisas positivas, naquilo que a gente pôde realizar, naquilo que a gente pretende e conseguir realizar, porque aquilo que, por acaso, não conquistou, é porque não foi ainda o momento. E um dia há de se materializar. Então, eu desejo que vocês realmente tenham um Natal com muita harmonia, com muito amor no nosso coração, porque é isso que a gente precisa para poder se fortalecer e tocar a nossa vida e movimentá-la da melhor maneira possível. Então, para que tudo isso ocorra de forma positiva e que todo o universo conspire a nosso favor, é importante que a gente seja focado nisso, em positividade. E, para isso, precisamos ter, na nossa construção como pessoa, o amor realmente que a gente tem que ter. Esse amor, esse compartilhamento uns com os outros, porque a gente não consegue realizar, na verdade, nada sozinho. Mesmo que aquilo seja propriamente para a nossa realização pessoal, é necessário que tenha sempre alguém que te dê uma força, que te ajudou materialmente ou que simplesmente está do seu lado só desejando coisas boas. Isso já nos traz bastante energia. Energias positivas, é claro. E isso é o que importa para a nossa vida e que seja realmente, para cada um de vocês, que seja um ano assim de 2024 com muita prosperidade, com muito sucesso, tá bom? É o que eu desejo para cada um de vocês nesse Natal e aí nesse 2024 que já está aí batendo as portas para que ele entre e que entre com muita luz, com muita vontade de que tudo isso, tudo que estiver acontecendo, de, vamos dizer assim, de, vamos dizer, que não seja tão confortável, mas isso vai passar, é tudo uma fase e a gente vai ter um 2024 maravilhoso. Assim espero e assim desejo a cada um de vocês, ok? Então, vamos brindar esse Natal e vamos focar na nossa harmonia, no nosso amor, na nossa compreensão. Muitos beijos, muito amor no nosso coração, que é o que nós estamos precisando mesmo, esse amor. Bom, então, um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de prosperidade. Um beijo em cada um de vocês e um ótimo Natal!